Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, se você tentou acessar o seu aplicativo Cade Único e apresentou essa mensagem durante longos dias, fique tranquilo que eu vou tentar te ajudar aqui agora, tá? Principalmente que está tendo atualizações na lista de aprovados, como a gente já citou aí no vídeo, mas se isso está acontecendo há mais dias para você, então eu vou trazer aqui as duas dicas, certo? Primeiro, se você acabou de acessar, apresentou, você clica em OK, beleza? E depois você volta novamente para fazer a consulta ou qualquer movimentação que você queira aqui dentro do Cade Único. Mas se você já tem bastante dias com esse erro, então observe o que você deve fazer. A gente vai clicar aqui, vai vir para a tela inicial do celular. Bom, você pode vir em configuração ou diretamente pelo aplicativo Clica e Segura. Mas eu vou trazer aqui logo para vocês verem como é pelas configurações. Você vai clicar em configurações. Gente, o meu celular é Android, então é o passo a passo. Pode ser um pouco diferente do seu, mas as palavras são exatamente iguais, tá? Então a gente vai vir aqui agora em aplicativos, beleza? Aplicativos. Depois gerenciar aplicativos. Cade Único. Pronto, aí está o aplicativo. A gente seleciona. E agora vai vir aqui, ó. Permissões do aplicativo. Clica. Olha só, gente. Um dos motivos que pode estar acontecendo é isso, ó. Arquivo e mídia. A gente vai clicar. Vai permitir o acesso. Volta. Perceba que daqui de baixo ele vem para cima, ó. Localização é muito importante. Tem que ter. Olha só. Permitir durante o uso do aplicativo. Volta. Aqui também, ó. Telefone. Por que isso acontece? Sempre que existe atualizações, principalmente no seu CPF, pode apresentar esse desativação. Acaba desativando as permissões. Certo? Mais óbvio que é sempre importante que todo momento você observe se está permitindo aqui, ó. Tá? Agora, se demorou mais dias, aí você precisa vir aqui nessa aba e observar. Bom, Silvas, já tem dias eu fiz esse passo. Mesmo assim, não está acessando. Aí você ativa essa permissão aqui também, ó. Remover permissões e liberar espaço. Você desativa e ativa novamente e pronto. Tenta acessar o seu aplicativo. Mas se você fez isso tudo e observou que agora que apresentou essa mensagem, então você vai tentar mais tarde, tá? E de preferência em um horário de menos fluxo. Lembrando também que as atualizações apresentam esse erro. E uma das atualizações que está apresentando esse erro é a lista de aprovados que a gente acabou de soltar aqui no canal Silvas Tutores. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Se não teve dúvida, deixe abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E valeu.